Olá, querido aluno e aluna da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e quero te receber hoje com um bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando, para que quando tudo isso passar, nós voltamos à nossa rotina normal. Já que ainda não estamos na nossa rotina normal, vamos ficar com a nossa videoaula de hoje, né? Que vai ser de matemática. Vamos lá? E na nossa aula de hoje, nós vamos começar, como sempre, com a bela mensagem que eu vou trazer aqui para vocês. A vida é como a matemática. Ela diz assim, essa mensagem. A vida é como a matemática. Eu não digo sempre isso, que a vida é como a matemática, que a matemática é baseada na vida. É assim mesmo. Erros são comuns, mas quanto mais experientes somos, menos erros cometemos. É uma frase de Leonardo Santos Medeiros. E é isso mesmo. É comum cometermos erros, mas quanto mais experientes nós somos, menos erros nós cometemos. Então, que nós possamos aprender com os nossos erros, erros, né? Tem uma frase que diz assim, que o inteligente aprende, quem é inteligente, aprende com seus próprios erros. E quem é sábio, aprende observando os erros dos outros. É para nem chegar a errar. Então, que nós possamos ser inteligentes e negar ainda, sermos sábios, aprender com os erros dos outros e chegarmos a cometermos cada vez menos erros e crescendo cada vez mais em sabedoria. É essa dica aí para você. ver. Vamos começar hoje pensando em as questões aqui. Já reparou nas formas dos objetos e das paisagens que estão à sua volta? Já parou para observar o formato dos objetos, o formato das paisagens, das imagens das coisas da natureza? Já percebeu que existem figuras que se repetem nesses locais? Por exemplo, os astros mesmo, o sol e a outra, o mesmo formato. São astros totalmente diferentes, né? Um emite calor e o outro não. não. Mas eles têm o mesmo formato. Elas são as figuras geométricas planas, que se repetem nesses locais. Hoje nós vamos conhecer os seus nomes e as suas características. Dessas figuras geométricas planas. Para começar, é preciso compreender que estudamos as formas geométricas em geometria. que é um campo da matemática. Então, o campo da matemática, a área da matemática que estuda as formas geométricas se chama geometria. Matemática tem vários campos, né? Tem a aritmética, que estuda os números, tem álgebra, que estuda a lógica, tem vários outros. Você precisa de ter a geometria, que estuda as formas geométricas, as suas características e tudo sobre as formas geométricas que estuda a geometria. Esse campo da matemática. As formas planas são representadas a partir de um plano e tem duas dimensões apenas. Largura e comprimento. Então, tem a largura e tem o comprimento. É isso que nós podemos retirar dessas formas geométricas planas. E as que nós vamos conhecer, que nós vamos estudar hoje, são essas que vocês estão vendo aí. Círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Ah, mas eu já vi, eu já sei que é isso, já vi esse redondo, esse quadrado. Eu sei, claro. Vocês já viram isso na vida. Veja, a gente já vê isso desde pequeno, todos os dias na vida. Dá uma das óculos redondinhos. Os círculos. Não é? Nós temos no nosso corpo essas formas geométricas, principalmente as redondas. O círculo. Nós já temos nos nossos olhos os círculos. Mas, isso não quer dizer que porque nós já conhecemos, que nós não podemos estudá-las sistematicamente. E nós não podemos estudá-las de uma forma científica. É para isso que vocês estão na escola. É para isso que nós estamos aqui. E cada uma delas tem as suas características. E, às vezes, o próprio nome que elas têm, tem a ver com essas características delas. Então, vamos lá. O primeiro deles é o círculo. Lembra o mesmo formato de uma bola. Ou até mesmo podemos compará-lo ao sol. Então, esse redondinho aí, que muitas vezes a gente chama de bola. Desenha aí uma bola para mim. A pessoa vai lá e faz assim. A pessoa não está desenhando uma bola, está desenhando um círculo. Porque a bola, ela tem um formato. Ela tem um preenchimento. Não é? Uma bola não se faz com uma linha. O que eu faço com uma linha fechada é um círculo. Pegou a dica? Um círculo eu faço com uma linha fechada. Uma bola não. Uma bola, ela tem que ter uma dimensão. Então, esse aí é o círculo. E o círculo, ele tem algumas medidas. Ele tem a circunferência, que é essa medida aqui em volta. E tem o diâmetro, que é essa medida aqui no meio. Se eu for cortar ele aqui no meio, essa medida aqui, de um lado ao outro, se chama diâmetro. Vocês não vão estudar isso agora, só mais lá na frente. Mas não custa nada eu informar vocês, né? Dessas características. Esse é o único que a gente não pode dizer que tem lado. Fala-se essas coisas. O próximo é o quadrado. Qual o nome já é isso? Olha quando fala-se quadrado. Ele é formado por quatro lados. E esses lados têm todos a mesma medida. São todos do mesmo tamanho. Quando você observa aqui, olha. Esse lado é do mesmo tamanho desse. É do mesmo tamanho desse. É do mesmo tamanho desse. Isso aqui que são os lados de uma figura pão, né? Essas bordas aqui. Então, se eu pegar uma régua, ou uma trena, enfim. E for medir aqui, ó. Vai ser sempre a mesma medida. Nesses quatro lados. Vão ser todas as medidas do mesmo tamanho. Por isso que o quadrado é diferente das outras formas geométricas que tem quatro lados. Porque nele todos os lados são iguais. Todos os lados têm o mesmo tamanho. Retângulo. Oxe, Pró. De novo isso? Acabou de falar de novo que tem quatro lados? Calma aí, gente. Observe mais um pouquinho ele. O retângulo, ele também tem quatro lados. Porém, os lados, né? Essas bordas aqui que nós chamamos de lados, não têm o mesmo tamanho. São dois pares de lados iguais. Ou seja, esse lado aqui, ele é igual ao que está na frente dele. A esse. Deixa eu colocar aqui o apontadinho para ficar melhor. Este lado aqui é igual a este. E este aqui vai ser igual, ou seja, tem a mesma medida desse que está na frente dele. Assim vai ser o retângulo. Se os quatro lados fossem da mesma medida, aí seria quadrado. Entendeu? O retângulo, ele tem uma medida diferente. São dois pares. Um para aqui, ó. Esse com esse. E esse com esse. Aí se chama retângulo. Que ele tem alguns retos, mas não são os quatro lados iguais. São esses dois pares de lados iguais. Está compreendendo? Essas características são importantes para a gente saber. E para a gente dar um nome igual, dar um nome correto a cada uma dessas figuras diamétricas. A cada uma dessas figuras panas. Até mesmo porque, lá na frente você vai ver que essas figuras panas servem para formar outras figuras, outros sólidos. Triângulo. Esse é o nome, é o mais fácil de todos, eu acho. Na minha opinião, porque o nome já diz tri, é o quê? Três. Triângulo, porque ele tem três ângulos. Isso aqui que a gente chama de canto, é ângulo. Então, ele tem três ângulos, tem três pontas, tem três lados. Triângulo. E aqui, olha, você tem um, dois, três lados. É formado por três lados que podem ou não ser do mesmo tamanho. Mesmo que esses lados aqui não sejam do mesmo tamanho, ele não deixa de ser um triângulo. Tem três lados, é um triângulo. E nesses daqui. Olha aqui, olha. Todos esses aqui são triângulos. Todos são diferentes. Olha. Esse aqui é mais contudo, o outro mais achatado, esse aqui é igual. E independente do formato que o triângulo for. Cada um deles recebe um nome diferente. Quando todos os lados são iguais, ele tem um nome. Quando ele é mais contudo, ele tem um nome. Quando ele é mais aberto, ele tem outro nome. É. Isso aí vocês vão aprender mais lá na frente também. Né? Em outras vezes. Então, aqui, vocês aprenderam o nome e as características dessas quatro figuras panas. Que são. Vamos lembrar? Círculo. Triângulo. Retângulo. E quadrado. E onde é que nós encontramos essas figuras no dia a dia? No nosso cotidiano. O retângulo, por exemplo, a gente pode ver em uma caixa de sapato, em um bloco ou em um quadro. O triângulo, nós podemos ver em uma caixa de sorvete, em um cone. O ciclo. Em uma bola, na circunferência de uma bola, de um pneu, na lua. O quadrado, em uma janela, em um poufe, em um dado. Pare aí e pense em conversa com quem está do seu lado. Ou identifique aí ao seu redor. Onde é que você pode encontrar essas figuras panas nos objetos aí ao seu redor? Dê uma observada. Você consegue entender? Você consegue observar? Você consegue perceber aí ao seu redor essas figuras panas? Compra aí para mim. Se estiver no YouTube, deixe aí nos comentários. Onde é que você pode perceber essas figuras panas? Triângulo, ciclo, quadrado e retângulo. E aí? Quantos quadrados há na figura a seguir? Se você olhar logo de cara, você pode contar e dizer que só tem nove. Mas, você não pode esquecer que, olhando logo aqui no contorno, isso aqui também é um quadrado. Né? Porque esses lados são iguais. Então, minha gente, você tem que observar aí melhor. Tem que observar melhor porque nós temos que olhar nas entrelinhas. E aí? Será que você consegue contar quantos quadrados tem aí no total? Vamos lá, né? Vou revelar o mistério para você. Além dos nove, nós temos mais um aqui, que é esse quadradão. Dez. E aqui nós temos mais um, ó. Contando esses quatro aqui. Onze. E aqui nós vamos ter mais um. Doze. Ok. Nós vamos ter aqui mais um. Treze. Ó. E pulando mais esse. Voltando mais esses quatro aqui. Quatorze. Olha só. Então, na verdade, aqui tem quatorze quadrados. Ao total, nessa figura. Ah, eu te pedi, né? Quer dizer que você precisa olhar nas entrelinhas. E agora, essa pergunta é para você. Verdadeiro ou falso? Você vai me responder aí. Então, os retângulos têm quatro lados iguais. Essa pergunta é muito fácil. É verdadeiro ou falso que os retângulos têm quatro lados iguais? Vou dar dez segundos para você me responder. É lógico que tem que responder o porquê, né? Se é verdadeiro o porquê e se é falso o porquê. Mas, pense aí, me diga. Se é verdadeiro o porquê, se é falso o porquê. Hum? O retângulo tem quatro lados iguais. É claro? Isso aí é a afirmação que está dizendo aí. Eu só me dizei. Se é verdadeiro ou se é falso. Olha aí o retângulo. Tem quatro lados iguais? Claro que não, né, gente? É falso. Os retângulos têm dois pares de lados iguais. Ou seja, o lado daqui, ele faz par com o lado da frente. E os lados aqui, que estão em pé, fazem par com o outro lado. Esses pares de lados são iguais. Aí sim, vai dizer que todos os quatro lados são iguais? Por favor, né? Aí você está mentirando. Agora, responda. Você vai me responder sim. Como se chama... Muito fácil. Como se chama a figura que tem três lados? Tricampeão. Tricampeão, né? A figura que tem três lados. A figura plana aqui tem três lados. Como é que se chama? Chama-se... Triângulo. E olha a imagem dele aí. Tá vendo que esse daí não é todo certinho que o primeiro que eu mostrei? Basta ter três lados. Que vai ser um triângulo. Então, o que faz? Ele não precisa ser certinho, um triângulo certinho. Basta ter três lados. E na verdade, o nome dele é triângulo. Porque ele tem três ângulos. Outro tem três cantos aqui. Tá vendo? Nisso aqui, esse cantinho, que a gente chama de canto, o nome dele, na matemática, na GMT, é ângulo. Então, por isso que se chama triângulo. São três ângulos. Mais uma perguntinha aí para testar os seus conhecimentos. Responda. Com qual figura plana se parece a imagem em baixo? Olha aí. Essa moedinha de um real. Se parece com qual figura plana que nós estudamos? Agora, eu não quero nome comum, não. Para vocês no dia a dia. Quero o nome da figura plana. Qual é a figura plana com a qual ela se parece? Isso aí não é figura plana. Isso é uma moeda. E essa moeda se parece com qual figura plana? Me diga. Me diga. Cote aí para mim. Fale. Pode falar. Com qual figura plana que se parece? Sim. Olha como eu sou boazinha. Ainda dei as opções para você escolher. Não, 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 gente. Eu sou. Estou boazinha demais. Círculo, quadrado, triângulo ou retângulo. Ainda dei as opções para você se lembrar. E você que falou círculo, acertou. Muito bem para você. Ó, parabéns para quem falou círculo. Agora, não me diga redondo, não me diga que é bola. Se Fih falou isso aí, está errado. O nome correto é círculo. Ok. Vocês já escutaram falar desse quebra-cabeça chinês chamado Tangram? É um quebra-cabeça formado somente por figuras planas. Vocês estão vendo quais figuras planas nele? Tem alguma que vocês não conhecem? Algumas delas nós já conhecemos, né? Tem aqui triângulos. Olha, tem triângulos. Vários triângulos. Tem um quadrado. E tem esse daqui, ó. Que vocês ainda não conhecem. Nós não estudamos ainda hoje. Esse daqui é o Tangram. É um quebra-cabeça chinês. E com eles, com essas figuras aí, os chineses, né? Brincam formando várias figuras. Eles utilizam essas peças para formar várias figuras. Aqui nós temos um exemplo de algumas figuras feitas com Tangram. Eles fizeram figuras de casas, de cavalo, signe, figura de coelho, de gato, peixe. E aqui, nessas figuras, eles sempre utilizam essas mesmas sete peças, se você observar. Sempre tem um quadrado, um paralelogramo, que é esse verde, que se chama paralelogramo. Esse verdinho. Aí sempre tem o triângulo vermelho e o amarelo. O triângulo azul. O rosa e o roxo. Tá vendo? Sete peças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete peças. Aqui no cavalo também tem o quadrado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete peças. Tá vendo? Em todas elas, eles vão montar a figura usando essas sete peças. Essa é uma forma de utilizar as figuras pandas para formar um jogo e estimular a inteligência. Olha só que interessante. Desde pequenas, crianças são incentivadas a estimular a sua inteligência. Porque fazer isso aí não é fácil não, gente. Imagina fazer um quebra-cabeça com várias peças diferentes e ainda ter que montar, fazer, formar uma figura. É uma coisa legal. E agora nós vamos experimentar esse quebra-cabeça. Quero ver se eu vou conseguir. Aqui, eu achei uma forma de fazer isso online. Um tangrão online. Vamos lá. Aqui já coloquei na tela. Esse aqui tá fácil, porque já tem o formato aqui do gatinho. E eu já sei mais ou menos alguns onde colocar, né? Esse aqui eu já sei. Aqui é o paralelograma. Já coloquei. Agora, onde será que eu coloco isso? Será que é aqui? Esse aqui tá vendendo a gente lá, que vai ficar aqui. Olha, tá vendo? Não tem um retângulo pra colocar nessa parte. Olha, eu já sei onde é que vai entrar esse quadrado. Será que vai ser aqui? Ah, e bem. O quadrado, eu sei que vai ficar assim, o rostinho no gato, né? Hum, agora tá ficando mais fácil. Olha, gente. Não é fácil, viu? Já pensou? Esse já sei que vai ficar aqui. Ah, agora tá ficando mais legal. Esse vai ficar aqui. Hum. 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 Pronto. Consegui. Montei um gato. Olha que legal. E aí, agora eu consegui montar um gatinho com o quebra-cabeça do tangan. E você, será que você conseguiria montar um tangan com essas peças? Você pode pegar esse mesmo modelo, né, do tangan. Deixa eu mostrar pra você de novo. Esse mesmo modelo aqui. Pegar um quadrado, fazer essas sete peças. E tentar fazer em sua casa. E você também pode... Agora, eu vou deixar um desafio pra você. E pra você construir, fazer um desenho, né? Quem gosta aí de desenhar. Fazer um desenho de uma paisagem, de uma casa, de algum desenho, usando somente essas formas geométricas que vocês conheceram hoje. Triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Quero ver quais são as obras de arte que vocês vão conseguir fazer. E agora, vamos finalizar nossa aula. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as características dessas formas geométricas planas. E que tenham gostado de conhecer essas características de uma forma sistemática. Porque nós já conhecemos elas no dia a dia, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido uma coisa nova hoje pra usar no seu dia a dia. Não esqueça de que tudo que você aprende, você pode colocar no seu dia a dia. Então, pessoal, um abraço. Se cuidem. Não esqueçam de se cuidar, de usar o álcool em gel. Se já chegou a sua idade, tome a vacina. E até a próxima, viu? Tchau, tchau.